Fala galerinha, tudo certo? Alexandre do Meliponarotó. Hoje a gente vai fazer uma retirada de mel de bugia. Essa bugia aqui ela foi mantida na mata, num local afastado da cidade, tá? Então ela tá com mel purinho, ela não foi alimentada. Então vou aproveitar esse detalhe pra fazer a coleta de mel. Tô usando um Aspiramax 420, a mangueirinha, e geralmente a mangueira em top. Uma dica pra galera aí, é piteira de narguile. Ela vem assim, unitário, descartável. Toda vez que tu usa, tu pode encaixar aqui, sempre utilizando uma nova. E um negocinho aqui, um, não sei o nome disso, mas é pra abrir os potinhos de mel. Vamos lá. Vai ser meio complicado, que é final de tarde, e tá todo mundo em casa. Ó, tá até seladinha. Ela até tem um pote aqui, mas ela não foi alimentada, tá? Eu só vou tirar um... É um petisquinho, só pra... Só pra fazer uma prova de mel mesmo. Vai dar meio que um barulhinho. Vamos lá, então. Aí, vamos lá. A retirada do mel com sugador é interessante, porque tu mantém os potes, né? Olha que mel lindo, chega a ser esverdeado, ó, coisa linda, chega até cor na mangueira. Aí assim tu, pra quem quer retirada de mel, né, faz a retirada do mel, se tu achar que não tem florada suficiente na mata agora, né, no seu local, aí vai lá e faz um alimento pra ela e dá, deixa ela cheia novamente. Mas nessa época do ano não é necessário, tá? Mel bem bonito. Esse mel aqui deve ser o mel do... Não é o cipó uva. Opa, me fugiu, não. Uva Japão. Pela coloração, assim, pela... É de uva Japão, porque encheu muito rápido. Agora tá a floração dessa... Da uva Japão, né? Encheu muito rápido a melgueira. A gente vai fazer a retirada aqui, aproveitar, que ainda tem a florada, né? Então elas vão aproveitar mais um pouquinho pra retirar esse restante de néctar na da plantinha. Uma coisa linda. Uma coisa linda. A decoloração do mel, incrível. Tá ótimo isso aqui, hein? Tá bom. Agora vamos pra outra caixa ali. Olha, a coloração. Esse tá transparente. Ó, amarelo. Transparente também, ó. Transparente. Deve ter achado algum cipó que complementou a... Muito incrível. E esse tá... Bem transparente. Dá até uma pena misturar eles. Que tem do amarelo e tem do transparente. Olha que coisa linda é. Essa é amarelinha. Amareladinha. Ah, elas tão bem sossegadas. O que que é isso? Elas vêm estar mais agitadas, mas tá... Tô bem tranquilas. Tem do amarelo e 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 tem do amarelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fechou então, galerinha. Essa aqui já retivemos aqui o necessário. Tivemos só o melgueirinho, o restante vai ficar para elas. Deu aqui 900ml de mel, tá? Melzinho bem bonito. Ele tá assim branco por causa que ele fica irado, tá? Por causa da pressão vai... Ele vai... Hum, delícia. Ele vai entrando no ar junto. Depois ele... Na hora que ele decanta, ele fica bom. E por hoje é só, galera. Gostou do vídeo? Curte e compartilha. E se não for inscrito no canal, se inscreve que tem muito mais novidades. Fui. La 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 la. You've been... You've been... E aí... E aí...